E a ministra do Planejamento, Simone Tebti, ela se reuniu com prefeitos e vereadores aqui de Mato Grosso do Sul ontem para abordar alguns assuntos de interesse do Estado. A reunião ocorreu em Brasília, onde acontece a 24ª Marcha dos Prefeitos em Defesa dos Municípios. Vários prefeitos e vereadores do Estado participaram da reunião com a ministra. Durante a reunião com os prefeitos de Mato Grosso do Sul, a ministra falou sobre os investimentos previstos para o Estado, os quais já foram tratados pelo governador Eduardo Riedel com representantes do governo federal. Eu vou apontar algumas coisas gerais muito, muito rápidas para tratar daquilo que interessa para Mato Grosso do Sul, de investimentos que estão indo lá para os municípios e para o Estado em comum acordo com o governador Riedel. O governador Eduardo Riedel já teve três vezes esse ano aqui fazendo, tendo encontros não só com o presidente Lula, mas também depois duas vezes com os ministros de Estado. Na semana que vem ou na outra, porque semana que vem é Páscoa, na outra nós estaremos, já estou agendando para ele com o ministro das Cidades, ministro Jader Filho, para que Mato Grosso do Sul seja o mais rápido possível contemplada com o programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1, que é para quem ganha até um salário mínimo e meio. Preparem terrenos, vocês precisam de terrenos, o quanto mais próximo, mas a gente não jogar as pessoas para muito distante, é importante, a infra a gente auxilia, mas a ideia, nós colocamos na PEC ano passado, como senadora eu votei, nós colocamos 10 bilhões de reais, não é pouca coisa, para dar o pontapé inicial. Como eu disse, aqui nós não estamos fazendo críticas politico-patidárias, mas por quatro anos o Faixa 1 foi interrompido, então recomeçar não é tarefa fácil. O Faixa 1 agora tem um diferencial, ele contempla também quem ganha até dois salários mínimos. Entre eles estão a conclusão da Rota Bioceânica, que já tem recursos disponíveis para a finalização das obras, além de investimentos em rodovias e ferrovias, entre outros. Então, o Eduardo Riedel apresentou para o presidente, é importante dizer que está incluído dentro do processo, óbvio, a Rota Bioceânica, com isso eu já quero dizer para vocês que nós já conseguimos com o Ministério dos Transportes, nós tivemos juntos com o Renan Filho, o recurso necessário para fazer aquela alça, os 14 quilômetros que faltam, o Paraguai já asfaltou, todinho, a Argentina também, já está pronto o Chile com seus portos, esperando o Brasil. É, isso, é, está no final, mas assim, já está licitado, quer dizer, o dinheiro já está em casa, conseguiram financiamento e tudo mais. O que faltava para a nossa vergonha era um trechinho de 14 quilômetros no valor de 80 milhões, nós já conseguimos com o Ministério dos Transportes para esse ano. Portanto, esse dinheiro o governador já garantiu com o governo Lula, com o Ministro dos Transportes. Então, portanto, a Rota Bioceânica, ela praticamente já é uma realidade para toda a região e para o Estado. Especialmente região norte, que produz, né, a região da Grande Dourados, produção, nós vamos ser mais competitivos porque a rota vai diminuir em 10 mil quilômetros e, portanto, 12 dias a 14 dias o tempo da nossa produção chegar na China, que é o nosso maior parceiro comercial. Então, acho que essa obra é uma obra muito emblemática. Ah, mas você é, eu sou de três lagoas que estão opostos de Porto Mutinho, o que eu vou ganhar com isso? Vai. A economia vai girar, Campo Grande também, como capital, vai ser um hub, vai ser um local onde as pessoas vão chegar para dormir e dali vai para... Enfim, vocês vão começar a ver uma movimentação diferente nas estradas, nas atividades, no comércio, gente procurando, fazendo conta de qual é o caminho mais curto. Segundo a ministra, Mato Grosso do Sul deve receber quase um bilhão de reais do governo federal neste ano. Só para vocês terem noção de números, porque os detalhes teriam que ver lá no Mato Grosso do Sul, porque como tem muito recurso para manutenção, recap, etc., aí é vocês brigarem lá com o governador, né, para levar um pouquinho para cada região de vocês. O valor total é de quase um bilhão em recurso a Mato Grosso do Sul. Nós tivemos um salto comparado do ano passado para esse ano de 316%. Então, nós estamos triplicando os valores da LOA do ano passado. Ah, vai conseguir executar tudo? Depende do governo do Estado, depende se não chover, depende se o contrato estiver bem feito, depende se a medição estiver correta, o dinheiro vai estar lá. Não deu para executar tudo? Sobra o resto da pagar, paga-se. O ano que vem todo mundo sabe como é que funciona isso. Ainda durante a reunião, Simone disse que o presidente Lula está programando uma visita ao Estado e falou também sobre a unidade de fertilizantes nitrogenados ao FN3 em Três Lagoas, que será um dos assuntos que ela discutirá com o novo presidente da Petrobras em reunião que deve ocorrer no próximo mês. O presidente da Petrobras vai assumir no final de abril. Jean-Paul foi colega nosso no Senado Federal, um bom amigo, inclusive. vai a Mato Grosso do Sul, vai a Três Lagoas conhecer a fábrica de fertilizantes. Porque eu falo muito na fábrica. A fábrica de fertilizantes de Três Lagoas é a mais moderna da América Latina e a maior. Ela está quase pronta. Não é porque ela vai gerar emprego na minha cidade, até porque falta pouco para concluir. É porque ela sozinha tem a capacidade de dobrar a produção de fertilizantes nitrogenados no Brasil. Isso significa mais fertilizante nacional, portanto, mais barato, que vai impactar o custo, o custeio da lavoura. Lamentavelmente, nós já chegamos a ter 50% de produção nacional de fertilizantes para o agronegócio. E hoje, nós não produzimos nem 20%, 22%. Então, nós temos que correr atrás do prejuízo. Essa fábrica, ela é fundamental. A princípio, o que nós vamos pedir para a Petrobras, e acho totalmente viável, é que a Petrobras termine a fábrica e depois ver o que ela vai fazer. Aí é uma decisão da Petrobras, se vai vender, se ela mesma vai tocar a fábrica. De qualquer forma, nós estamos falando aí de uma fábrica que já custou 4 bi e com mais 800 milhões ou 1 bilhão ela termina. Ou seja, 10 meses de construção, se ela começar no meio do ano, início do ano que vem, nós já temos uma fábrica em Mato Grosso do Sul, também arrecadando, ICMS, que vai para a Cota Porte, dos municípios e daí por diante. Então, é isso. Tudo o que vocês precisarem, nós estamos à disposição agora em relação à liberação das emendas de vocês.